Portugal já tinha e mantém uma cooperação de formação com o destino primeiro hoje. Quem diga, vem do início de 1990, de 1994, e correu muitíssimo bem, curso sobre curso e sobre curso, mas agora houve que criar um foco especial por causa da situação em Cabo Delgado, e daí a posição portuguesa, nomeadamente na presidência portuguesa da União Europeia, no sentido de pressionar, sensibilizar os nossos pares europeus, que realmente já muitos vezes entendiam que era fundamental que houvesse uma missão europeia, com representantes de vários países, meia dúzia de países, com uma intervenção em termos específicos de uma equipa francesa para completar as valências portuguesas, e hoje podemos ver aqui a capacidade das Forças Armadas Moçambicanas. É espetacular como, em ciclos tão curtos de formação, consegue numa companhia, temos hoje numa companhia, resultados tão qualificados, eu diria, tão excepcionais. que vale a pena continuar, vale a pena conseguir ter, para muito breve, alguns dos equipamentos que demoram mais tempos a aprovar a nível europeu, e que em termos de armamento chegarão nas próximas semanas, um mês, mês e meio, e depois está já em programação um hospital de campanha, porque tudo isso é fundamental, para ser possível, no terreno, intervir, imediatamente, em Cape Delgado, com a eficácia que as Forças Armadas Moçambicanas têm mostrado. Como Presidente da República e Comandante das Forças Armadas, sinto-me muito, muito honrado pela intervenção da União Europeia, em particular a intervenção portuguesa, muito qualificada, muito qualificada, muito qualificada e muito eficaz. Embora essa qualificação e eficácia, também passem muito pela colaboração única que foi possível estabelecer com os responsáveis moçambicanos, que fizeram aponte, em termos de comando, nesta ação permanente, que é uma ação para formar um espírito corpo, não basta haver efetivos, cada um deles esteja bem treinado, bem preparado, é preciso que o conjunto esteja bem preparado. E foi isso que se verificou hoje, no um pormenor, que não tivesse funcionado bem. E muitas vezes isso não acontece. E como sabem, no terreno de intervenção, no teatro de operações, o público pode, um pormenor, pôr em causa um resultado global. Fico, saio daqui, muito grato e muito feliz porque os objetivos estão a ser cumpridos. E aí E aí E aí E aí